Música Esse documentário, viagem, o saque mudou o vôlei, para nós, antes de tudo, é uma grande homenagem Um grande serviço que os organizadores, desde a equipe governamental, a equipe da ESPN, a capitaneira pelo Trajano, o Juliano Zanelato, o produtor, realizaram É um serviço incomensurável para o esporte brasileiro, para a educação brasileira, principalmente com o grande objetivo de inspirar os jovens com relação a todos os valores do esporte Muito parabéns Eu queria aproveitar e agradecer, através do Trajano e toda a sua equipe, pela oportunidade Foi muito bacana para a gente, saber que uma parte da nossa história vai estar documentada E como o Bouta falou, está aí à disposição dessa alunada que está aí, vai estar ganhando bastante Fico muito envaidecido em poder participar Muito obrigado Eu mesmo, acho que foi um presente duplo que nós ganhamos Primeiro, deixar registrado na história, tudo que foi construído na década de 80 E o segundo pra gente foi poder reviver em Los Angeles, os principais momentos, visitar os principais locais de competição, rever alguns amigos E a gente sentir na pele uma nova emoção do que aconteceu em 1984 Então foi muito bacana participar desse projeto E parabenizar toda a equipe pela iniciativa, dizer que o que precisar de nós do voleibol vamos estar sempre à disposição Porque a gente considera isso fundamental para a história e para a continuidade do projeto voleibol E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto